Somos a primeira geração na história a criar máquinas capazes de tomar decisões que antes poderiam ser feitas exclusivamente por pessoas. Máquinas que podem criar imagens, textos, conversar e aprender. Uma mudança que assusta, que cria perguntas e que nos faz questionar como será a relação da inteligência artificial versus humanos. Mas nós aqui na Satic já temos essa resposta. Juntos. Afinal, neste ano, completamos 65 anos. E desde a sua fundação, a Satic é movida por pessoas. Pessoas que inspiram, conectam e fazem a diferença. Só a conexão humana é capaz de estabelecer relações, fazer o improvável, desafiar a lógica e transformar o mundo. Estamos olhando para o futuro onde as pessoas são mais reais e humanas. Onde a combinação certa de cultura de qualidade, aprendizado contínuo e tecnologia nos levará a um futuro mais humano, produtivo e promissor. E não vamos parar por aqui. Pois promover a evolução das pessoas é o nosso propósito. Satic. Há 65 anos transformando pessoas e organizações. Há 65 anos transformando pessoas e organizações. Obrigado.